Aqui no quarto prêmio, você pode ganhar 20 mil reais. Você já pensou, 20 mil reais? É, é pra fechar 2020 topástico, não é não? Já pensou fechar em 2020 com 20 mil reais? Vamos, Coutinho? É, aí eu tô dizendo 20, é? Meu Deus, é 200, é 200 mil reais. 200 mil reais, eu tô dizendo 20 mil reais e achando que eu tava bombando 200 mil reais. Minha gente, ai meu Deus, eu quero. Já pensou fechar 2020 com 200 mil reais na conta? É bom demais, não é mesmo, Andréa? Oi, pessoal, olha a gente aqui no programa com você, trazendo novidades aí do Paraíba de Prêmios para o nosso sorteio de domingo agora, extração especial de Natal do Paraíba de Prêmios. Sorteio, olha, às 9 horas da manhã, transmissão ao vivo aqui pela TV Tambaú e você não pode perder. Prepare-se, dia 20 de dezembro na extração especial de Natal. O Paraíba de Prêmios quer te presentear com a maior premiação do ano de 2020. São 200 mil, 200 mil reais no quarto prêmio. E tem mais dinheiro no primeiro, segundo e terceiro prêmio, 5 mil reais. Mais 20 rodadas da sorte de 500 reais. É 10 reais, é tripla chance, só aqui no Paraíba de Prêmios. Então, olha aí, olha, terminou o programa da Fernandinha, confere também as outras programações da TV Tambaú, procura nossos representantes autorizados aí, autentica teu certificado com 10 reais, porque é tripla chance em todas as premiações. Como você acompanhou aí no nosso VT, é 5 mil reais no primeiro prêmio, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro. Tem aí 20 rodadas da sorte, cada uma no valor de 500 reais. E no quarto prêmio, 200 mil reais. Domingo, 9 horas da manhã, sorteio do Pareba de Prêmios, esperando por você extração especial de Natal. Boa sorte pra todos. Beijo, André. Obrigada, gente. 200 mil reais. Ai, queria também, queria. E pra ficar assim, bem rico, igual a Fernanda Albuquerque. Vamos chamar o padre pra nos abençoar. Ela tem 200 mil reais dentro desse vestido. Como nunca na galáxia, volto daqui a pouco. Menina, o que é isso? A gente volta já. Eu quero ver.